Beleza, beleza! Estamos de volta com o Top Heroes e eu vou passar umas dicas atualizadas pra vocês que mudou muita coisa no jogo. Pra quem não me conhece, eu sou o Mr. Fap. Vem jogado esse jogo desde quando começou, no acesso do acesso antecipado, praticamente o beta do jogo. E eu trouxe diversas dicas pra vocês que algumas servem muito bem ainda, mas outras não. Então fique ligado, galera. Se você ainda não assistiu os últimos vídeos, eu vou deixar os links e os cards aqui, vai aparecer em algum lugar daqui a pouco. E você vai seguir essas dicas que eu passei, mas que eu vou passar agora. Galera, se você não é inscrito no canal, inscreva e ative as notificações, porque isso ajuda muito. Tá criando esse tipo de conteúdo, principalmente esse jogo novo, que não para de crescer e vai motivar a gravar muito mais. E sempre que tiver uma novidade, vai chegar pra vocês se você ativar a notificação. Então vambora pro vídeo. Bom, galera, o que eu tenho que falar pra vocês agora, urgentemente, pra você que já tá avançado no jogo, volta no mapa e pega todas essas dungeons aqui, porque ela vai te dar dicas de invocações. Isso é importantíssimo pra vocês que eu vou falar já já. Mas continua aqui comigo no mapa. Uma coisa que mudou é que agora todos os boss aqui, quando você mata ele e gasta 10 de energia, ele vai ter uma chance de dropar equipamentos. E os melhores equipamentos, é claro, por enquanto são os lendários, mas você vai ter a chance de pegar esses roxinhos aqui, ó. E se você tem um personagem de ataque, você vai focar nesse set aqui, né, que vai dar porcentagem de dano crítico. Mas assim, se você tem um personagem de tanker, você vai fazer o seguinte, vai pegar essa linha de equipamentos aqui, mais esse outro aqui. Por que é importante? Porque ele vai dar aqui, ó, uma porcentagem de dano reduzido. E você vai, se você pegar ela com ainda a plaquinha da sua liga, seja azul, vermelha ou verde, ele vai dar uma porcentagem a mais de dano reduzido. Isso aqui é importantíssimo pra você. E assim, o mais importante de todo, galera, é assim, é difícil mesmo você dropar isso aqui. Mas se você tiver duas peças desse set aqui, você formar um conjunto, você vai ganhando bônus. Eu tenho um personagem aqui principal, que até vou dar a dica pra vocês. Esse personagem aqui, ó, você vai ganhar, esse não, pera aí. Esse daqui você vai ganhar diversas shards no jogo. E é importantíssimo, por que? Você vai conseguir chegar no máximo dele, né, que é aqui, ó, dois solzinhos, né. Que são os personagens roxinhos que chegam até dois solzinhos, sendo que os lendários chegam até cinco, se eu não me engano. Porque eu não peguei um lendário pra chegar até o máximo disso aqui. O que eu fiz aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse martelinho aqui, ó, tem um símbolo da liga e tem 0,78. Seria 0,60, né, se eu não me engano, é 0,60, isso mesmo. O normal, se eu conseguir com o símbolo da liga, que é o azulzinho, eu vou conseguir uma porcentagem maior de status no martelo. Então, se eu tenho quatro, tô completando esse conjunto específico dele, ó, eu vou ganhar um bônus maior ainda. Então, se liga nisso, galera. Tenta fazer aqui, ó, olhar no modo aventura e tentar fechar os bônus. Vou clicar aqui no baúzinho, ó. No caso, assim, do Lago Invernal, esses três, mais esse outro aqui. Depois dos Vale dos Espinhos, que por enquanto, nessa versão do jogo, só tá tendo até o Vale dos Espinhos. Então, você vai depois pegar esse personagem de ataque. Depois que você fechar a build do cara que é tanque, de preferência, é esse que você vai conseguir mais fácil no jogo. Por enquanto, o jogo parou no 10 barra 4. Mas outra dica que eu vou dar pra vocês é importantíssima, galera. Como priorizar os seus recursos agora na taberna. Eu passei diversas dicas pra vocês, mas a que mais tem surtido efeito comigo é o seguinte. Focar no lendário no 20 barra 20. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer isso junto com vocês no vídeo pra mostrar pra vocês o que é interessante. Então, galera, é o seguinte. Tô 11 barra 20 aqui. O que é interessante? Você sempre tá gastando menos quantidade de ticket possível. E, claro, você guardar os seus cristais pra quando aparecer um lendário. Então, o que você vai fazer? Você aperta aqui, ó, novos recrutos, né? Eu vou até marcar lá o negocinho pra ir mais rápido, ó. Tá vendo? Eu vou pular aqui. Aí, ó. Tive sorte. Beleza. Se eu não tivesse sorte, eu poderia jogar outro. Mas essa daqui, por ser o personagem que eu utilizo na minha compra... Beleza, eu continuaria. Mas eu vou continuar pra vocês pra te mostrar um pouquinho melhor essa teoria. Opa, travou aqui. Fechou sozinha a parada, velho. Bom, galera. Eu tive um problema técnico aqui, mas já resolvi. O que você vai fazer agora? Continua sempre recrutando. Sempre usando pelo menos um ticket. Você vai clicar lá em novos recrutos. Por quê? Pra habilitar novas rodadas até você pegar o lendário. Por quê? É interessante você pegar raro? Talvez. Se tiver dentro da sua comp, beleza. Mas outra dica eu vou dar. Vamos lá. Continua aqui. Vou continuar essa dica, ó. Tá vendo que tem um raro ali? Se ele for da sua comp, beleza. Eu acho que vale a pena você usar um ticket pra tentar a sorte desses três aqui. Mas eu não recomendo. A não ser que estiver precisando muito mesmo. Você faça isso. Mas eu sempre vou recomendar. Agora é a minha nova recomendação. A nova estratégia. Por quê? Se você tiver muitos personagens aqui normais. No máximo. Você vai poder trocar lá na loja da guild por eles. Quando eles aparecerem. Que é nessa mecânica aqui, ó. Então já continua ali. Vamos fazer junto. Até aparecer um lendário. Aqui em resgatar. Você só vai conseguir trocar esses personagens aqui. Se seus normais estiverem no máximo. Então o interessante é você colocar seus normais no máximo. Tá vendo ele aqui, ó. Já troquei todos eles. Pra quê? Quando seu normal estiver no máximo. Vai sobrar as chards dele. Que por exemplo. Eu ganhei 10 ali agora. Aí eu faço a troca aqui. Então por isso. Que é interessante. Você fazer essa mecânica aqui. Pra utilizar o máximo possível desses recursos. Então eu vou voltar lá. Eu vou continuar aqui com vocês aqui. Depois eu mostro os recursos da guild. Mostro algumas novidades. Aí eu vou lá. Continuar recrutando na taverna. Recrutar aqui, ó. Novos recrutas. Não quero aquele lá. Não faz parte da minha compra. Não vou... Aí eu vou jogando. Ó. Dei sorte dele aparecer. Olha que legal, cara. E enquanto isso, ó. Tá bufando minhas paradinhas aqui, ó. Tenho 15. Vambora. Ó. Veio só normal. Só personagem ruim. Não tô precisando dele. Então eu vou seguir. Aí ele fala. O jogo pergunta ainda. Vou deixar marcado aqui. Vai que parece um lendário. Eu pulo sem querer, né? Ó. Não preciso da... Sarsedotisa. Sarsedotisa. Não preciso dela. Então eu vou seguindo. Tá 18, 19. O jogo pergunta se eu quero pular. Opa. Já conseguiu o que eu preciso. Essa daqui eu preciso também. Então eu vou continuar. Por mais que seja ali, ó. Ó. Tentei uma. Aí eis a questão. Se for um personagem que você quer muito. Você joga no 2. Mas aí você vai perder recursos de 2 rodadas. Pra chegar no lendário. Essa daqui como eu quero muito. Talvez eu vou tentar. Mas se eu perder, aí eu vou pular. Porque eu não vou gastar 4 recursos pra pegar ela. Então vamos lá. Ah. Que sorte, galera. Cara, isso nunca acontece quando eu tô gravando o vídeo. Mas enfim. Eu não gastaria 4 tiques dela de maneira alguma. Então vamos pro próximo. Com certeza vai ser um lendário agora. E qual que vai que sair agora? Opa. Esse dali eu tenho. Então agora, galera. Não tem jeito. Você vai continuar até pegar o lendário. Se tiver que gastar todos, você vai gastar todos, ó. Não. E por isso que você tem que jogar o máximo possível. Pra recrutar novos até aparecer o lendário. Porque no lendário você vai gastar muito. Então você vai precisar de muitos tickets. Essa é a dica especial que eu vou passar pra vocês no jogo. Então eu vou seguir com as dicas aqui. Vamos embora. Bom, galera. O que aconteceu agora de interessante no jogo? Se você faz essas missões mundial aqui. Você vai ganhar muito mais recursos. Então priorize ela sempre. Até ela atualizar. Mas você depois que sempre ela atualizar vai subir no 8 e depois no 8. Depende do seu nível, né? O meu nível agora tá pegando de 8 em 8. A cara é uma quantidade de horas. Mas o principal. Se você já fez toda a mundial. E já pegou os equipamentos que você precisa. Não foque muito no equipamento. Por exemplo. Ah, eu tô com esses personagens aqui, ó. Só esse tem um roxinho completo. Esse aqui tem um lendário e um roxinho. Esse outro aqui tem um roxinho. Esse daqui tem dois pra fazer o kit. E daí então meus outros personagens não tem lendário. Mas outra dia que eu vou dar pra vocês. Só upe os equipamentos mais sinistros. Por exemplo, o lendário e o roxinho. Não gaste de maneira alguma recursos nesses outros aqui. Que são os azulzinhos. Por quê? Com certeza vai chegar um lendário e você vai atualizar. E os azulzinhos tem um limite de level. Assim como esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Não consigo mais melhorar porque o máximo dele é 10. Então você vai estar jogando o seu recurso no lixo. Isso daí, galera. A experiência é minha. Eu já errei muita coisa nesse jogo pra estar passando pra vocês. Pra vocês tentar direcionar vocês pro caminho certo. Então, posso estar falando besteira? Posso. Posteriormente pode ter mudado alguma coisa? Pode. Mas se você quiser dar alguma sugestão. Deixa aí no comentário. Que muita coisa no jogo muda o tempo todo. Então, galera. Outra coisa. Mudou aqui os ícones. Mudou os ícones dos heróis. Mudou muita coisa. E outra coisa. Mobilização. Por que que tá valendo ainda e continua valendo a pena fazer mobilização? Por causa de o seguinte. Por agora. Já tiraram isso uma vez. Tem chance de você pegar baú dourado nesse javali. E outra coisa, cara. Baú dourado. Dessas coisas aqui, ó. Que são as paradinhas pra você enfeitar a sua vila. Só que eles dão buffs também pra você. Tem também a quantidade de emblemas que você pode conseguir. Tem a quantidade de energias que você pode adquirir. E você também, o principal, cara. Você pode pegar baú de personagem lendário. Que é o mais importante aqui. Porque personagens lendários são os mais roubados dos jogos. O incrível que pareça. Apareceu uma nova atualização aqui. Que tem os míticos, né. Que são esses daqui agora. Que são acima dos lendários. Mas, por enquanto, os lendários também são muito bons. E outra dica que eu vou dar pra vocês. Assim, é uma coisa que eu vou reforçar. Você pode ter diversos personagens do mesmo emblema, por exemplo. Esse daqui é da Liga, né. Esses azulzinhos aqui. Só que o buff principal, ele só vai contar se você tiver eles no lendário. Que tem um aqui, ó. Se eu não me engano, aqui que eu vou ver. Peraí. Na hora de puxar lá, eu vou mostrar pra vocês. Peraí que deu uma travadinha de novo aqui. Eu tô jogando na... Na horizontal, vertical. Na horizontal. Porque... Tô jogando no aplicativo pra ficar melhor pra você enxergar pelo YouTube. Se você tiver no seu celular, ou computador. E eu vou mostrar pra vocês aqui. O que que tá pegando aqui? Quando você chegar no herói. Você vai ver que ele é da mesma liga. Por que que é interessante, às vezes, você ter todos da liga? Porque, às vezes, você vai poder focar. Apenas um tipo de exército, né. Mas, como assim, o tipo de exército? O tipo de lugar que você vai upar. Por exemplo, esse daqui tá 29. Esse daqui tá 26. Esse daqui tá 25. 25 eu já consigo dar level 6 pra eles, né. A partir do level 30, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Level 30 eu já vou poder dar... Esse quartel aqui, um level maior. Então, meus personagens todos são da liga. Então, eu vou conseguir fortalecer mais rápido eles. É uma dica boa. Porém, não coloca todos da liga aqui, por exemplo. Porque se eu colocar todos da liga, vai ser difícil upar. E, poxa, aí vai faltar recurso emblemazinho azul. Aí, assim, poxa, eu coloquei um da folha e eu tô upando bem forte ele. E eu tô conseguindo recursos especificamente pra ele. E eu coloquei um aqui do fogo também. Que é o Horda, né. Pra melhorar somente ele. Eu tenho uma dificuldade enorme pra upar esses quatro aqui. Mas é uma estratégia que eu escolhi. Essa estratégia vai valer muito mais a pena quando eu tiver quatro personagens lendários. Que tem esse aura de facção aqui, né. Você começa com quatro. Depois com cinco e seis você ganha buff de ataque e HP. Isso daí, galera, vai ser muito mais plate game. Eu jogo esse jogo aqui, sei lá, mais de um mês praticamente. Eu parei um pouquinho, voltei e tal. Mas um vai ter a ligação com o outro também. Sobre esses buffs aqui específicos. Somente se for lendário. Jamais os normais e os raros vão ter. Isso daqui é claro. Uma coisa que eu não sei se cheguei a falar com vocês. Uma tem vantagem em cima da outra. A liga tem em cima da folha. A folha tem em cima do fogo. A Horda tem em cima da liga. Por que eu falo essas coisas? Só falo folha, fogo. Porque eu acostumei nesse primeiro vídeo, galera. Então, assim, muita coisa mudou. Vale a pena upar esses recursos aqui, ó. Cara, não acho que vale a pena você upar esses recursos aqui. Porque eles dão pouquíssimas quantidades de recursos. Agora que eles multiplicaram por quatro, talvez valha um pouco mais a pena. Mas não, você vai conseguir muito mais recursos fazendo as batalhas. Fazendo busca no mapa e tal. Até pegar pelo mapa não tá valendo muito a pena agora. Então, foque bastante seus recursos nas paradinhas que vai te dar retorno. Tipo assim, torre de vigia, talvez. Salão de mobilização, você vai upar um pouco mais. Sempre vai... Deixa uma fila muito level maior do que as outras. E foque sempre em recursos nela. E sempre salão de civilização. Quanto mais você upar o salão de civilização, melhor. E agora, o recurso que você precisa é somente madeira e pedra. E cada vez mais vai ficando difícil tá upando isso aqui. E agora, tipo assim, antigamente tinha uma pedrinha lá que você upava. Agora você não precisa mais dessa pedrinha e cortar isso do jogo. Agora então você precisa ter muita pedra e muita madeira no jogo. Então, assim, basicamente você vai fazendo upgrade pra conseguir mais coisas aqui nessa busca. E gasta sempre sua energia no mapa, na mobilização, que você vai ganhar muito mais recursos. Galera, e eu tenho que falar da nova loja. A nova loja mudou. Não tem mais charge aqui. É uma coisa que me deixou muito triste. Eu gastava muito charge aqui. O que valeria a pena pra você aqui que tá começando. Talvez eu colocaria mais energia pra você que tá começando o jogo. Pra você que já tá mais evoluído. Talvez aqui colocava um equipamento épico aleatório. Mas assim, equipamento lendário pra mim vai ser o objetivo agora das minhas estrelas. Eu vou guardar porque isso aqui é muito mais difícil de conseguir. Então, entre três equipamentos épico aleatório, eu prefiro, na verdade, um equipamento lendário aleatório. Porque é muito mais difícil de conseguir no jogo. Então eu vou guardar minhas estrelinhas pra isso. Essa é a minha estratégia. Espero que vocês sigam uma estratégia parecida. Ou se você tiver alguma estratégia, coloque aqui nos comentários também. Essa lojinha aqui é muito interessante. Eu gasto muito aqui vox de recrutamento. Eu acho importantíssimo gastar aqui. Mas assim, não vejo nada especial nas outras coisas. Mas se tiver evento, guarda porção de energia. Então o que eu faço? De vez em quando eu compro uma porção de energia. Se tiver um evento muito bom, igual tinha no começo pra você pegar aquele herói lendário. Quem tinha muita energia guardada sem saber, ajudou pra caramba. Da guilda, galera. Eu sempre compro o escudo de vez em quando. Porque na guilda sobra muito. Mais de 7 mil. Mas eu também compro de realocar a guilda, porque tem a estratégia da guilda. Eu compro todas as pedras, todas as madeiras. E é claro. Toda semana eu compro todos os diamantes que eu posso comprar. Porque minha guilda já está evoluída o suficiente pra ele. Minha guilda tem sido a top 1 desse servidor aqui. Outra coisa, galera. Se você está começando o jogo. Eu recomendaria você focar nesses personagens aqui. Esse daqui, que é o tanque principal. Você colocaria suas charts dele. Por mais que, posteriormente, você tenha a chance de conseguir ele muito mais. E nessa sacerdote aqui de cura. Por quê? Vai evoluir muito rápido o seu jogo. Porque são dois bons personagens. Se você tem esse personagem aqui também, patrulheiro, que se encaixa na sua compra. Eu recomendo que você compre ele também. Mas, de preferência, é o seguinte. Não vai fazendo aquela mistura, não. Se você está com dois, foca em dois só. Ficar três é muita coisa pra você gastar seu recurso da arena. Posteriormente, você vai poder gastar seu recurso aqui ou aqui. Não acho que vale a pena comprar diamante com isso aqui. Que 300, cara. Pô, uma chart dela aqui, eu acho que vale muito mais que esses 300 aqui. Porque é muito mais difícil conseguir chart dela do que qualquer outra coisa. Ah, beleza. Isso aqui, posso dar um ticket que dê a sorte de conseguir ela? Porque esse, pra mim, esses dois são praticamente a mesma coisa. Não acho que vale a pena gastar aqui. Mas, se você quiser gastar, aí fica a seu critério. Beleza? Duas mecânicas novas que apareceram aqui, galera. A primeira delas é você construir as relíquias aqui, né? O seu personagem, é claro. Eu escolho aqui, que pra mim é mais interessante aqui. Que, se não me engano, é o aumento de vida, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ela dá HP. Eu gosto mais, porque eu tenho um tanque muito forte. E isso daqui tem me ajudado bastante. E, é claro, é a mais que eu dropei. Ela vai dar me 16 mil de poder pra minha compra. Então, pra mim, ela tem sido a ideal. Se você der a sorte de pegar umas outras dessas, vale bem mais a pena. Claro, obviamente. Você vai conquistar isso daqui, naquela paradinha aqui que eu falei pra vocês, de missão mundial. Então, sempre faça o máximo que possível. Pelo menos entre duas vezes no jogo, pra conseguir isso daqui. Outra coisa que lançou aqui, galera. É muito mais coisas aqui. Eu lembro que o primeiro jogo tinha a fila que eu upei errado. Agora não existe mais. Você não tem a possibilidade de errar do jeito que eu errei. Então, assim, eu coloquei aqui tudo o crescimento de produção na época. Pra mim, tava valendo mais a pena. Agora, não sei se vale tanto a pena. Mas, é uma coisa que eu gosto muito aqui no jogo. É velocidade de construção. Velocidade de pesquisa, pra mim, também. Eu gosto muito. E, assim, talvez agora não valha tanto. Mas, pensa bem. Você tá ganhando 10%. Mais 10%. No late game, cara, olha só. Mais quanto por cento aqui? Vai ganhar mais 10%. Aqui vai pra 20%. Aqui tá pra 20%. Uma pesquisa dessa aqui, cara, às vezes leva um dia, cara. Pô, 10% de um dia é coisa pra caramba. 30% de um dia é coisa pra caramba. No late game, vai te ajudar pra caramba. Olha só, tem mais aqui, ó. Olha, 24%, cara, é muita coisa. Então, assim, vai chegar certo momento que isso daqui vai te ajudar pra caramba. Mas, é claro. Tipo assim, tem outras prioridades no jogo. Só que essas outras prioridades, como eu falei no vídeo anterior, Às vezes ele vai gastar um recurso que é o rubizinho. E esse rubizinho, às vezes, você vai ter pouco. Então, assim, gastou primeiro aqui. Gasta em guerra. Eu gastei muito na fila 1. Não sei se seria o ideal, mas, assim, pra mim me ajudou bastante. Principalmente na parada de gente carregar e tudo mais. No começo tava valendo muito a pena. Depois, quando eu tinha guerra, eu upei bastante isso aqui. Mas isso aqui precisa de rubi. O rubi acabou, eu corri pra cá. Então, rubi acabou, eu volto pra cá. Só que o rubi também não é só pra pesquisa. O rubi você vai usar pra diversas coisas. Tipo quartel, por exemplo. Ah, vou ver se tem uma paradinha aqui, ó. Olha só. Precisa de 13k de rubi, cara. É muita coisa. E aqui, ó. Tem as torrezinhas depois. Que vai precisar rubi também. Então, assim. Por que que eu upei? Ah, você upou muito ali, Mr. Feb? Cara, mas eu upei por causa de necessidade. Porque se você ficar upando diversas pesquisas aqui, você vai acabar deixando outras construções que são cruciais no seu desenvolvimento do jogo. Então, fica a dica aí. Quem pegou, pegou. Então, vamos lá. Bom, galera. E pra finalizar, uma dica bem básica. Mas, veja bem. Uma coisa que vai te ajudar muito. Principalmente pra você passar de level no jogo. É o seguinte. Todo dia, pra você passar de level, ganhar bastante respeito, todas as coisas aqui no jogo, você termine todas as missões principais. E pra fazer isso, vai ter que recrutar um herói. Vai ter que gerar um equipamento lá no ferreiro. E, assim, é importantíssimo você fazer tudo isso, tudo isso aqui mesmo, pra você ganhar muita coisa. Parece óbvio, mas muita gente não faz. E acaba deixando duas aqui, porque já pega o ticket. Mas, ó, você vai deixar de ganhar esse ticket? Quase que eu tô deixando de ganhar aqui. Você vai deixar de 100 diamantes? Isso aqui, cara, você vai colocar pra reunir lá os recursos. Hoje em dia, se for pedra, se for madeira, você consegue muito rápido. E, assim, você fazendo isso dessa forma, você vai evoluir muito rápido no jogo. E uma coisa especial aqui, que eu vou deixar pra vocês também, ó, sempre deixa um personagem pronto pra upar. Porque uma das missões é você upar um level de personagem. Sempre deixa o personagem, não vai ser fominha deixar até o final. Porque sempre você vai precisar de upar um level de personagem. Deixa sempre o personagem pra upar um level, pra você completar uma outra missão diária. Tá, galera? Então, assim, essa é a dica final, cara. Tem muita coisa pra falar desse jogo ainda. Tem muita estratégia pra dar. Tem muita dica pra falar desse jogo. Mas eu conto com você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar seu curtir, cara. Deixe seu comentário também, só pra dar aquela motivada. Nem que seja, pô, galera, eu vou falar pro Mr.Fap. Cheguei até o final, cara. Pô, continue aí. Que firme aí que eu quero mais dica desse jogo. Eu quero crescer, quero evoluir nesse jogo. Espero que tenham gostado, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau!